DJ Silvinho Silvinho O jovem e talentoso DJ do momento Essa noite eu não dormi Por que tu não dormiu? Só pensando em você Descobri o teu abraço Um pedaço do infinito Entre beijos, abraços e gritos Põe estrelas no teu corpo Põe o sol na minha vida Nosso amor é tão bonito É gostoso demais amar você Já já vou esquentar Faz tanto prazer pelo bem que nos faz É gostoso demais fazer amor com você É gostoso demais amar você É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz É gostoso demais fazer amor com você Tá de Carabal Carabal, direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Sozinho no quarto E lá fora E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco O amor precisando sair Nas mãos O advogado Magno Souza O advogado criminalista Tá aqui com a gente Puxindo o Carabal Por isso eu lhe peço Que venha de prensa Me aperte, me abraça E não vá me deixar Lá fora é tão frio E é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos longos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que fere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar E nos traveseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na camiseira Sua foto Corri por ti As lágrimas nascem Sem que eu possa ao menos evitar Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Didi Silvino vai tocando Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzento Eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida E te amava E agora? Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento A minha A lunetinha Abidu Estamos juntos Meu filho É nóis demais O furioso Pode completar seu beijo Oh 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 Despera A minha A minha E o nosso patrão Caicô Abidu Obrigado pelo carinho Então ajudo sempre Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava Pegar as tuas coisas E vir morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo E eu tô Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Lá vai Em direção Em direção Em direção E fechado com o caramba Alô 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 É como eu sempre digo Isso é no riso Que eu alacino Simplesmente Alô 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 É tu pra lá E eu pra cá Cada um pro seu lado Agora somos seis Eu parceiro Elton Silva E quem Tá curtindo o caramba É o melhor Desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou E o remédio Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos rapazes Rafael da Sogas E o Matheus Bustimacas Vai com a gente Um abraço Rafael Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Tá difícil Não te ver aqui Tá difícil, né? Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Não! Da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Onde é que tu vai? Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você E agora? Tá solteiro, é, bebê? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Vem aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaçom Tô aqui bebendo Em um botequinho De sina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho Já é fim de dar E já bateu Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra ficar O Zega da Jé Não para, né, rapaz? Eu nunca mais recaí Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Aí tu vai acabar com a minha garganta Vai! Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama Cerveja Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Será? Tem a pergunta Será que se fosse Eu não acerto Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou Pela metade Semana Eu estou É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Para Roger E não me dá Só vai seis horas Não posso nem raiva Nem ódio Da pena do fim Falou que não vinha, né, rapaz? Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Não vai ser pendurada Se é muito chifre na tua Fala o Mamute Um abraço pra você meu filho Obrigado pelo carinho de sempre Você sempre com a gente aqui no Carabao Vai lá eu mesmo pela parceria Aqui no nosso Furioso Vai ser amor O churrasco do Mamute Tá no Carabao também Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô no Carabao Mas com a mente nela Oh vaqueiro pra sofrer Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Nadie Sonferinha Chorei, na vaquejada Sucesso Eric Lange Da Cis Da Tordel Didi Chilvinho Toca aí, meu irmão Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada, amor Obrigada, amor Alberto Martins Hoje é por conta dele Porão tantos planos Que a gente fez E o magrão Eu acreditei 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 Diego da GBI Parceirão com a gente Mais tarde é lá, hein Diego Prepara DJ Fechão Eu faço com Um abraço pra você, meu filho Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Vem ficar Então fica Vem ficar Então fica Oh Lohanha Didi Chagul Lohanha Araújo Aqui Guajê Então aceita Aceita Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela Meu futebol Por cemunhosas amarelas Ter com a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês O primeiro beijo Lindo banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só Eu vou te amar Meu sentimento Não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Tu vai aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Não me mande embora Nossa Seu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego mortadeixos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada Pra mim Estilo Sua Quem diria A gente não se desgrudava O tempo todo Agora nem o endereço tem Eu conheço Seu corpo agora Nem seu telefone Eu sei O que vivia Ainda à toa Hoje choro Morro a cada dia Sem ninguém Sem dizer também Do nosso sonho De se amar Pra vida inteira Que era nosso juramento Hoje acordei E uma nota No jornal Que me arrebentou Por dentro E a foto Do meu grande amor Com outro cara Brindando Seu casamento E eu que imaginava Que você nem esperava Cube da saudade Não sabia Dos seus planos Que roubavam Nossos sonhos Escondendo a verdade Que tão pouco tempo Foi entregar o nosso amor Pra outra pessoa Fora loucura E a ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Sem dizer também Do nosso sonho De se amar Pra vida inteira Que era nosso O nosso juramento Hoje acordei Que tão pouco tempo Que tão pouco tempo Foi entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura A ilusão Se envolver nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade Lá vem você Quando você Vai perceber Natália Vai perceber É servinho e briaga Né rapaz Quando a gente ama Alguém Não faz sofrer Eu que tanto te amei Você não deu valor Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Júlio dos computadores Você vai me der Aqui com a gente Bora junto Por esse alguém Vamos dançar Vamos dançar Que você me fez chorar Peraí, peraí Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Tu chora não Dá-lhe se ouvir Vai! Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos São farós Que brilham em alto mar Se eu pudesse Te daria as estrelas do céu Mas eu não posso Mas eu não posso Te dou o meu coração E bate por voo E bate por voo Alô mais Meu anjo lindo Volte Fique aqui Aproveite Sabe por quê? Nada é para sempre Amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Amanhã Amanhã Quem saberá Máximo Se desistir Será que ele ainda vem? Amor Ou noite escura Ninguém sabe Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã Ela nos reserva Pra você amor Quero abrir todas as portas Da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito O que que tu quer? Quero você O que que tu quer? Quero você Quem sabe amanhã O que que tu quer? Quero você O morto Quero você Quem sabe amanhã E a magia? A magia está no ar Pegue um fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Outra gente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Amor, galera DJ Agora tu vai relembrar Tenho amor Que passeia na noite Que dorme e desperta Meu sonho É tão profundo Que vai Consumindo meu corpo Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra Meu céu De mim esqueço De ti Obrigado os alucinados Eu não sei mais Alucinar a tua vida Tenho em minha vida Um amor que fará Porque eu nunca infisteça Que me faz viver Prelimine a vida Junto da tua alma E assim vou seguir-te Sente, sente, sente Tuas batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus Eu não sabia Que um amor tão puro O poder se existir Curtindo a nossa canção Com a equipe pescara Vai relembrar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço Me traiu O meu jeito de amar Não pode amanhecer Não sei que eu vou lutar Pra te renunciar Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Você faz com você Eita, Carolzinho Eita, Carolzinho O que me deixou E tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar Afim Muito bom no som aí, gordo Mas não vou conseguir Viver e se sentir Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais se desistir Olha o pop Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me trair Com ninguém mais Me satisfaz O meu prazer Onde se esconde Onde se esconde Dessa vez Vou ter que me ouvir Mas não vou conseguir Viver assim Sentir Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Vou te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me trair Com ninguém mais Toca o som Vai tocar seu coração Eu arrasto a polvão Vai tocar seu coração Eu arrasto a polvão Arregaça a polvão Arregaça a polvão Eu quero te encontrar Saber aonde estás Você é minha razão Pra viver Eu quero te amar Te peço pra voltar Sofrendo aqui estou Pelo seu amor A saudade me faz É parceiro rocha em refrigeração Bora, meu filho O que eu quero é te amar É no dar-se Esse som me faz É parceiro rocha em refrigeração Esse também tá fechado com carabal Esse também tá fechado com carabal Um abraço roger Ao som do príncipe negro É parceiro rocha em refrigeração É parceiro rocha em refrigeração É parceiro rocha em refrigeração Minha paz A tua paz é aqui Meu coração Não aguenta mais Não aguenta mais Vem, devolve o meu amor Todas canções Todas que eu te dei Vem Vem, decida Sua paixão De vez Sei Que tudo vai mudar Quando eu ouvir Ouvi tocar Sei Sei Não quero Encontrar Uma razão Pra não te amar Sei Me entrego Em tuas mãos De vez E eu pensei Que você fosse sem entregar Pois me entreguei E não sei mais como me encontrar Venha me encontrar E vamos viajar Com o ouvido Eita, mortadela! Galera da moto Eu sou Eu sou Eu sou 100% Galera da moto Eu sou Eu sou Eu sou Galera da moto Eu sou Eu sou Galera da moto 100% Galera da moto Eu sou Eu sou Galera da moto 100% Galera da moto Eu sou Galera da moto Eu sou Galera da moto 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 O meu dia escureceu Minha noite se perdeu Não consigo me arrumar Porque não vou te encontrar Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se já me diz de novo Bora esquentando E dançar Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Eu disse dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Fala sério Fala sério Vamos falar sério Fala sério Ola Foi por você que eu me apaixonei Tu tá perdida Perdidamente Enlouquecida Você me deu O Eric Varejeiro tá na área Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Me exprimeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito Que você me toca Ninguém jamais Fará igual Você tem Todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer Chico, Chico Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Em Bragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Eu quero te sentir Eu quero te sentir Eu quero te sentir Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te mostro de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melodies românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando Mas do momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Zeph tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pergunto todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Esse tem moral com o TCF Revolution É mil grau, o canal das aparelhagens Esse tem moral com o TCF Revolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top, no top, no top, no top, no top, no top Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado DJ Zeph Revolution Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado DJ Zeph Revolution Moleque é brabo, canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar Afim de endoitar Afim de endoitar Convoca as periquita 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 Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar 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 A CIDADE NO BRASIL